Olá, rainhas! Sejam muito bem-vindas a mais uma aula dessa série sobre leque na dança cigana, que desenvolve o seu poder feminino. Eu sou Carla Jacobina, bailarina, terapeuta, escritora e fundadora do método Carla Jacobina de dança cigana e transpessoal. Trabalho com o desenvolvimento humano através da dança, com uma didática construtivista, onde todas podem aprender e sentir a elevação da autoestima, o afloramento da feminilidade, empoderamento, o prazer consigo mesma e com o próprio corpo. A aula de hoje será sobre a expressão e o magnetismo do olhar e do sorriso, com o leque, além de uma movimentação chamada aura ou coroa. O leque é um instrumento que desenvolve o seu poder de sedução, ativa nossa memória ancestral de guerreira, eleva nossa postura, nos transmite sentimentos de força, magnetismo e sensualidade. Neste método, com apenas 10 minutos de prática por dia, você perceberá o alongamento e o fortalecimento da postura corporal, que te fará sentir mais entusiasmo, mais feminina, mais conectada com o seu corpo, gostando mais de você, mais criativa, livre e poderosa. Já na primeira semana, você vai sentir o nascimento de um novo eu, melhorando seus relacionamentos amorosos, pessoais e profissionais. No vídeo anterior, nós aprendemos a manusear o leque, a abrir e fechá-lo de duas formas bonitas e impactantes. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a seduzir. Sabe quem? Você mesma! Vamos olhar fundo dentro de nossos olhos, nos encarar, sorrir para nós mesmas, desenvolvendo nossa expressão do olhar e do sorriso com o leque. E aprenderemos uma movimentação muito bonita e de rainha. Pegue o seu leque e se você não tiver, pode fazer um simbólico de papel ou pegar uma revista ou um livro fininho e venha praticar comigo. Mas falando em leque, antes de começar, eu quero agradecer muito a Cris, uma aluna muito amada que começou a fazer o curso completo, o método Carla Jacobina. E logo, ela se inscreveu no curso de leque também. E está sentindo que está aprendendo a técnica de maneira leve, intuitiva e marcante. Ela me mandou um depoimento lindo que eu quero dividir com vocês. Um beijo enorme para você, Cris! Vou mostrar para vocês e depois vamos para a nossa aula já já, tá bom? Olá, pessoas queridas! Eu passei por aqui para deixar meu depoimento sobre o curso de leque na dança cigana da Carla Jacobina. É simplesmente encantador. Dá uma alegria por dentro, afaga a alma, aquece o coração. Como ela mesmo diz, o leque é um instrumento muito antigo. foi usado como arma e instrumento de poder. Mas é na sedução que as mulheres imprimiram ao leque que ele adquiriu uma beleza contagiante. O curso da Carla é muito completo, muito profissional, mas ela nos permite aprender de forma leve, intuitiva e marcante. É simplesmente uma emoção e uma grande descoberta a cada momento. Vamos, um beijo, Cris! Ai, que linda! Essa é a minha grande paixão. Ver minhas alunas atravessarem os seus desertos e despertarem de uma vida triste e sombria para uma vida cheia de alegria. Ver elas deixando de apenas sobreviver, dia após dia, para viver e realizar grandes feitos em suas vidas. É maravilhoso e extremamente gratificante para mim ver essa metamorfose nelas, de lagartas para lindas borboletas. E é por isso que eu estou tão feliz aplicando o meu método Carla Jacobina de dança cigana e transpessoal. Bom, agora vamos parar de conversa e vamos pegar nosso leque. Vem comigo! Você sabia que as mulheres deram uma outra utilidade ao leque? A sedução. Através dos seus movimentos, elas transmitiam mensagens a seus amores. O leque fechado dizia Cuidado! Nos observam! O leque aberto, imóvel, o terreno está livre. O abano forte do leque, te amo muito! E assim por diante. Nesta aula, eu vou te passar um exercício para seduzir. Sabe quem? Você mesma! Encante-se! Vá até o espelho. Abra o leque e faça a posição básica em frente ao peito e com o polegar para frente. Esconda seu rosto, deixando apenas o olhar à mostra e olhe no fundo dos seus olhos. Sorria, fique séria, pense em coisas gostosas, deliciosas. Agora abane, porque deu um calor, né? Emoldure o seu rosto, traga o leque para a orelha direita, abane, acima da cabeça e agora coloque o seu polegar para frente e desça o leque. Enfatizando o olhar, encare-se. Você é a pessoa mais especial deste mundo. Agora, vamos aprender um movimento que eu chamo de aura. A aura é considerada por diversas culturas e tradições religiosas como um campo de energia extrafísica que envolve tudo o que possui vida. Então, vamos lá! Pegue o seu leque, abra e traga na postura básica, em frente ao peito, o polegar para frente. Depois disso, observe! A outra mão vai segurar a parte superior do leque de trás. Com isso, ela escondidinha aqui, você vai girar o leque levantando o braço, dando apoio com a outra mão, observe! Até você trazer para trás da sua cabeça. Esse movimento eu chamo de aura. Procure deixar o leque retinho e para tirar ele dessa posição, a mesma coisa. Essa mão fechadinha e escondida, como um segredo, vai trazer o leque para baixo novamente. Observe! Vou fazer devagar. Outra vez, sobe. Deixe lá em cima. Agora, aproveite para girar. Traga a saia, olha por cima do ombro, gira. Para descer, dá apoio. E pronto! Para fechar! Que movimentação bonita! E aí, como foi? Gostaram? Fácil? Difícil? Me contem tudo! Quero muito saber de vocês! E deixem suas dúvidas aqui embaixo, ok? E não percam! No próximo vídeo, eu vou ensinar uma combinação de movimentos com o leque toda sinuosa, hipnotizante e poderosa. Um beijo enorme e até o nosso próximo vídeo!